Esteve na cadeia? Eu? Eu nunca estive na cadeia, filha. Pois e então? Mas é que ninguém sabe disso. E além disso, há coisas mais importantes que o trabalho, Sr. Barriga. Minha comida. Olha, estamos falando de... Olha aí, olha aí, aí está. Eu convidei o Chavinho para o café da manhã. Veja, veja, veja. Meteu uma raquetada no café dele. Não, foi o Kiko. Um momento. Quer dizer que os ovos que se quebraram iam ser o café da manhã do Chavinho? E o meu da semana inteira. Bom, eu... Eu acho que... Será que dá para repor por esses 10 mil? Sim. Eu vou comprar os ovos. Espera, espera, espera. O senhor é todo barriga, Sr. Coração. Digo, o senhor é todo coração, Sr. Barriga. E o senhor deve ter um coração tão grande que nem lhe cabem no peito. Ah, então foi isso que caiu no estômago. Tinha que ser o Chaves mesmo.